Bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje vamos falar sobre bonde. O que é isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha. Como é que eu fico sabendo o dia que passa o bonde nos CDPs e nas penitenciárias? Para quem não convive com uma pessoa presa, o bonde é o apelido que se dá para o transporte da pessoa que está presa. Seja de um CDP para o outro, de uma penitenciária para a outra, quando se pede reaproximação familiar. E como que a família ou até mesmo a pessoa que está presa fica sabendo quando passa esse transporte, o bonde? Não fica sabendo. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Mas você que é familiar da pessoa que está presa, que foi fazer uma visita, ou que foi mandar um jumbo, que foi mandar uma carta e voltou por causa da transferência da pessoa que está presa, fica tranquila. Porque a pessoa presa, assim que ela chegar no seu destino, no novo CDP, na nova penitenciária, ela vai dar um jeito de entrar em contato com você. Como? Ela pode estar te mandando uma carta, pode estar mandando um e-mail, pode mandar recado por algum advogado que vai visitar alguma pessoa que está presa junto com ele, e ele manda um recado pelo advogado. Somente esse recado. Fala só, ah, liga para tal pessoa e fala que eu estou em tal lugar. Depois que a pessoa é transferida, precisa fazer a nova documentação, a carteirinha, mas isso é assunto para outro vídeo. E você, sabia dessa informação? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas. Se inscreva no canal e ativa o sino. Muito obrigada. 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 Obrigada.